Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do TecConcursos. E neste vídeo vamos comentar, falar a respeito dos principais tópicos do nosso CPC 42, que era o CPC da Correção Monetária Integral, que trata da contabilidade em economia hiperinflacionária. Então, de antemão, já falo com vocês que esse é um CPC que não é tão explorado, tão abordado em provas, nem exame do CRC também. E os concursos em si não têm um histórico muito grande para a gente poder trabalhar, mas o CPC está aí. A gente precisa conhecer os principais aspectos, os principais tópicos que estão elencados ali, para que vocês não tenham dificuldade nenhuma, até porque a contabilidade, como vocês já sabem, é uma ciência que um assunto puxa o outro. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento no CPC 42, que trata da economia hiperinflacionária, com certeza ele vai remeter a outros pronunciamentos e também vocês vão ter um conhecimento aí mais fechado da nossa matéria. Então, vamos começar falando do alcance, né? O que que trata o nosso CPC 42? Como foi falado, é um CPC que vai tratar da contabilidade em economia hiperinflacionária. E o que que é uma economia hiperinflacionária? O nosso CPC, o CPC 42, ele não bate o martelo, ele não define o que é uma economia hiperinflacionária, mas ele traz algumas características que remetem a esse tipo de economia. Então, a partir do momento que você olha aquelas características e consegue visualizar isso dentro do nosso país ou em outros países também, quando a gente for ver contabilidade aí no exterior, vocês podem compreender como sendo uma economia hiperinflacionária, tá? A gente não pode confundir aqui com inflação. A inflação existe em praticamente todos os países. Alguns pequenos países, né? Poucos países vão ter deflação, a maioria tem inflação, mas a inflação ela não se confunde com a hiperinflação. A hiperinflação a gente tinha no nosso país, aqui no Brasil, antes do plano real. Então, a gente viveu um momento ali de muita instabilidade econômica. Então, por exemplo, o pessoal que viveu naquela época, né? Chegava no supermercado de manhã, né? Ali o plano real foi instalado ali em 1996. Então, antes disso, a gente tinha uma economia totalmente instável. Depois da implantação do plano real, a gente teve uma economia que passou por um processo de estabilização. A gente não pode falar ainda hoje que a nossa economia brasileira é estável, porque ela não é estável. Ela vive aí certas instabilidades, né? Mas, mas, mudou completamente com o que era antes do plano real. Então, antes do plano real, quando a gente tinha uma economia totalmente instável, a gente chegava lá no supermercado de manhã, o preço do arroz e do feijão estava X reais. Quando você ia depois do almoço, ele já estava Y reais. Ele já tinha mudado. Então, você não conseguia compreender qual o real preço daquele alimento, né? Daquele mantimento que estava ali na prateleira do supermercado. Então, era uma instabilidade. E aí, quando isso era refletido numa demonstração contábil, num balanço patrimonial, numa demonstração do resultado, ficava uma informação rasa, uma informação sem utilidade. Por quê? Tinha lá em valores o patrimônio da empresa, mas aqueles valores não refletiam o que estava, de fato, ocorrendo na economia nacional, na economia daquele país, daquela região. Então, o CPC 42, ele era obrigatório na época que a gente tinha essa instabilidade, certo? Ele era obrigatório de aplicação. Hoje, como a gente tem uma economia estável, se comparado com o plano real, obviamente, a gente não tem mais essa obrigatoriedade. Então, existem vários estudos, né? Aí, de pesquisa de pessoal que faz mestrado, doutorado na área de contabilidade, né? Os nossos estudiosos que trazem vários resultados pra gente muito bacana. Então, a gente consegue perceber que existe um grande impacto desde quando a correção monetária integral deixou de ser obrigatória, porque isso vai refletir consideravelmente em nossas demonstrações contábeis. Então, olha só, esse pronunciamento, vamos colocar aqui o marca-texto pra ficar melhor, deve, ele deve ser aplicado às demonstrações contábeis, inclusive consolidadas, né? Então, a gente tá falando tanto de demonstração individual como de demonstração consolidada de qualquer entidade cuja moeda funcional seja de uma economia hiperinflacionária, que é isso que a gente falou, tá? Eu ainda não trouxe as características desse tipo de economia, porque vai estar aí contido no nosso material, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá? Em economia hiperinflacionária, a demonstração do resultado e o balanço em moeda local sem atualização não são úteis. É o que eu falei com vocês aqui agora há pouco, né? A gente tem uma economia hiperinflacionária, os preços tá uma bagunça, né? O valor monetário da moeda funcional, real, vamos trazer um exemplo que prático, o real, né? A gente tá no Brasil, né? Então, o real, se o real tiver hiperinflacionado, ele não vai refletir nem de perto a realidade econômica da região do Brasil, do nosso país, né? E aí, as informações contidas no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado não vão ser úteis, caso não esteja, né? Atualizada. Então, as informações, elas devem ser atualizadas para que reflitam de forma mais fidedigna possível a realidade econômica na qual aquela empresa está inserida, no caso o país, né? O dinheiro perde poder aquisitivo, isso aí vocês já sabem, quando a gente tá falando de uma economia hiperinflacionária, ela vai ter uma queda brusca de poder aquisitivo, de tal forma que a comparação dos valores provenientes das transações e outros eventos que ocorrem em épocas diferentes, né? A gente sabe que na demonstração do resultado e no balanço, a gente tem o comparativo, né? Do exercício atual com exercícios anteriores, para que a gente faça o quê? Uma análise ponderada ali, de um exercício para o outro, o que mudou, né? Então, veja, se no exercício anterior, a gente não tinha uma economia hiperinflacionária e agora a gente tem, né? E se não houver essa correção monetária, como que vai ficar? Vai ficar uma bagunça, né? A gente não vai conseguir entender a realidade da empresa. Então, essa informação, ela passa a ser enganosa e não é isso que a gente quer. A gente quer uma informação contábil mais próxima da realidade possível, mais fidedigna, mais tempestiva, né? Mais original, com menos erros possíveis, neutra. Então, tudo isso a gente tem que trazer para a nossa informação contábil. Este pronunciamento não estabelece uma taxa absoluta. Então, quer dizer, ele não bate o martelo, ele não fala com todas as letras o que é uma economia hiperinflacionária, mas ele deixa entender através de algumas características. Então, a gente vai ver isso aqui agora, tá? Quais são essas características? Olha, a população em geral prefere manter riqueza em ativos não monetários ou em moeda estrangeira. E aqui vamos fazer um parêntese. O que que são ativos não monetários? Ativos não monetários, pessoal, são ativos que podem, eles têm a possibilidade de se valorizarem na inflação. Olha que legal. A inflação, normalmente, ela faz com que o poder poder aquisitivo, né? A gente perde poder aquisitivo na inflação. Só que quando a gente trata de ativos não monetários, esses ativos, eles têm a possibilidade, possibilidade de valorizar mesmo em época de inflação, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O ativo imobilizado e os estoques, tá? Esses dois aí, para a gente poder trazer, são exemplos claros, né? Então, por exemplo, você vai lá e imobiliza, compra um imóvel para você, tá? Então, aqui ele fala, a população em geral prefere manter riqueza em ativo não monetário. Então, vamos pensar no cidadão aqui, o Joãozinho. O Joãozinho tem muito recurso disponível em caixa e no banco. Se a inflação começar a subir demais e chegar num ponto de hiperinflação, o que que o Joãozinho vai fazer? Ele prefere, ao invés de deixar o dinheiro lá, e aqui a gente não tá falando do Joãozinho indivíduo só ele, tá? O CPC trata da população em geral. Eu tô falando do Joãozinho só para vocês entenderem, mas a gente tem que analisar sempre a população. A maioria do país faz isso, tá? Então, ela pega o dinheiro dela e imobiliza. Nem todo mundo compra imóvel, tá? Por causa do poder aquisitivo, que é diferente. Mas, imobiliza, tá? Compra uma moto, compra uma bicicleta, compra uma casa, compra um apartamento, compra um pedaço de terra, enfim. Tem várias opções aí para vocês entenderem, mas ela vai imobilizar. Por quê? Ela imobilizando, mesmo que a gente esteja em período de inflação, aquele imóvel, aquele imobilizado, aquele ativo que ela adquiriu, ele tem a possibilidade de valorizar. Não que ele vá valorizar, mas ele tem essa possibilidade. Agora, se você pega o dinheirinho do Joãozinho e deixa ele no caixa ou no banco, né? No banco eu falo ali na conta corrente, parado, né? Sem indexadores, sem nada, tá parado na conta ou dentro do caixa da empresa. A inflação vai corroer aquele dinheiro. Ele vai perder o poder aquisitivo e o dinheiro dele, consequentemente, vai diminuir, né? O poder de compra dele, obviamente. Então, quando a gente fala de ativo monetário, a gente pode dar dois exemplos, caixa e banco. Quando a gente fala de ativo não monetário, a gente pode falar aqui do ativo imobilizado e dos estoques, tá bom? E quando a gente fala de passivo monetário, a gente pode falar ali, por exemplo, das contas a pagar que a empresa tem. E o patrimônio líquido da empresa, ele é todo considerado não monetário, tá bom? Não monetário. Patrimônio líquido, sempre não monetário. Segunda característica dessa economia, né? Atrela a moeda local, a moeda estrangeira. Então, muitas pessoas também, né? Quando tá numa economia de hiperinflação, ela pega a moeda funcional dela e atrela a uma moeda estrangeira que esteja dentro de uma economia estável, tá? Então, muitas vezes isso acontece. Por exemplo, ela tá dentro de uma economia que a moeda funcional tá altamente desvalorizada. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Argentina. Argentina hoje, né? A gente tá falando aqui outubro de 2022. Ela está numa economia em que a moeda dela está altamente desvalorizada. Aí o pessoal que tá morando lá, eles podem pegar a moeda funcional deles lá e atrelar a uma moeda de alguma economia no mundo que esteja bem mais estável que a Argentina. Então, isso também é uma característica de economia economia hiperinflacionária, tá? Terceira característica. Compras e vendas a crédito ocorrem a preços que compensam a perda esperada do poder aquisitivo. Ou seja, o que que acontece nesse tipo de economia? As compras e vendas a crédito são a porta de entrada do capital de giro da empresa, tá? Então, vai interferir de cara ali de frente o capital de giro da empresa. Então, a partir do momento que ela compra ou vende a prazo e aquele lapso temporal, ele é suficiente pra corroer o poder de compra daquela empresa, a gente já tá falando de uma hiperinflação. De uma característica que pode remeter à hiperinflação. Então, por exemplo, a empresa ela vende pra receber em 120 dias. Se dentro daqueles 120 dias, o poder dela de compra cai bruscamente, né? Não for suficiente pra pragar os custos que a empresa teve naqueles 120 dias, a gente pode sim estar diante de uma hiperinflação. Quarta característica. Taxa de juros, salário e preços atrelados a um índice. Aqui, índice, a gente tem vários, né? No Brasil, a gente tem índice pra tudo, né? Tem índice geral de preços, aí a gente tem o GPM, a gente tem o IPCA, que trata ali, é... do mercado de forma ampla, né? Que remete até ao nosso indicador de inflação. A gente tem Selic, a gente tem CDI, né? A gente tem TR, que é taxa referencial, a gente tem poupança, a gente tem índices que são regionais, que são de estado, a gente tem índices que são municipais, que aí diminui ainda o círculo um pouco mais. Então, tem muitos índices, tá? E uma das características é atrelar taxa de juros, salários e preços a índices, tá bom? E a última, e eu julgo, eu particularmente, julgo como sendo a mais importante, a mais utilizada aí em parte de doutrina, é quando a gente tem no triênio uma taxa de inflação que supera 100%, tá? Então, isso aí, lá antes do plano real, acontecia demais, pessoal, demais. Então, a gente tinha uma inflação no triênio que superava 100%. Hoje em dia, depois do plano real, é muito difícil, tá? Pode ser que aconteça, mas é por isso que se fala que a economia foi estabilizada após o plano real. Lógico que a gente não vive numa economia estabilizada ao pé da letra, mas se comparado com o período anterior a essa estabilização, a gente sim vive numa economia mais estável, ok? Agora vamos falar do custo histórico, tá? Esse CPC, ele trabalha muito com custo histórico e custo corrente. Basicamente, custo histórico, a gente pega, como o próprio nome já ajuda, né? O histórico, a gente pega aqueles valores lá de trás, né? Passado, e o custo corrente é o custo atual, custo momentâneo, né? O custo real, o custo, vamos dizer assim, corrigido, né? Que a gente vai ter. Então, o CPC 42, ele preza muito pelo custo corrente, o custo atual, o custo atualizado, em detrimento do custo histórico. Acontece que a maioria das demonstrações contábeis no mundo utilizam o custo histórico como parâmetro. E aí, quando a gente vai analisar em períodos de inflação, por exemplo, a gente tem uma distorção de informação, tá? Olha só, os valores do balanço patrimonial que não estejam expressos em termos de unidade de mensuração corrente, que é isso que eu expliquei para vocês, devem ser atualizados monetariamente, tá? Por índice geral de preços. Aí, aqui, esse índice geral de preços, ele não é um índice sim, tá? Aí, como eu falei com vocês, a gente tem vários índices gerais de preços no Brasil. Então, a gente tem que pegar um que sirva para a maioria das pessoas. O ideal, o recomendável, é que todas as empresas que publicam as suas demonstrações, se forem fazer correção, utilizarem sempre o mesmo índice, né? Para ficar uniforme as demonstrações contábeis, tá? Mesmo que seja difícil, mas é o desejável, segundo o CPC, a gente está trabalhando. E aí, ele fala que tem que ter a aplicação do índice geral de preços, mas o índice geral de preços, ele não é um índice sim. Ele está remetendo que tem que utilizar um índice, tá? E o CPC, a gente vai ver, ele fala um pouco mais à frente, ele também não especifica qual índice vai usar, mas ele fala que tem que ser usado pela grande maioria, tá? E que todas as empresas utilizem o mesmo índice, tá? Quando eu falo grande maioria, é que esse índice impacte a grande maioria da população, tá? Da região que a gente está falando. A gente está falando a nível de Brasil. Então, tem que ser um índice que contemple a maioria do Brasil. A gente não pode pegar um índice que seja estadual ou municipal e aplicar a todas as empresas do Brasil. Vai ficar uma coisa totalmente distorcida, né? Então, a gente tem que usar sempre a informação contábil da melhor forma para que fique uniforme, uma informação mais homogênea, né? Então, os itens monetários não devem ser atualizados. Eu já expliquei isso aqui pra vocês, tá? Mas é muito importante. Quando a gente fala de item monetário, a gente não fala de atualização, tá? Caixa e banco, que é o exemplo que eu dei pra vocês, eles se atualizam automaticamente, né? Com giro. É o capital circulante líquido da empresa. Então, ele já se atualiza de forma automática. Agora, o ativo não monetário, ele não tem como atualizar de forma automática. Aí, sim, a gente tem que fazer esse trabalho aí de correção monetária, tá? Corrige-se apenas os itens não monetários. Exemplo de ajuste. Aí, aqui eu trouxe um exemplo bem bacana, que é muito usado aí, que são os empréstimos bancários indexados. Então, muitas empresas, quando elas vão tomar crédito em instituição financeira, a instituição financeira dá duas opções para a empresa. Primeira opção é o empréstimo pré-fixado. Então, ela não considera índice. Ela aplica uma taxa de juros, que vai ser do início ao fim do contrato, e libera o recurso para a empresa. A segunda opção, o que acontece, é quando ela fala assim, olha, eu vou te emprestar, mas eu vou indexar a sua taxa ao CDI, por exemplo, que é um indicador que a gente tem aí, inter-instituição financeira. Então, entre as instituições financeiras, existe um indicador, que é quando uma instituição empresta dinheiro para a outra, chamado CDI. Então, muitas instituições financeiras, quando elas emprestam recursos para empresas, elas indexam, elas vão indexar ali a sua taxa de juros ao CDI. E aí, a gente tem que fazer a correção, porque a gente sabe que a hiperinflação vai impactar diretamente esse índice, esse indicador. Beleza? Itens não monetários que sejam mensurados a valor realizável líquido ou valor justo não precisam ser atualizados. Não precisa, porque o próprio valor realizável líquido ou o próprio valor justo, que a gente considera ali como valor de pesquisa de mercado, eles já vão trazer esse valor para uma mensuração corrente. Então, é aquilo que eu expliquei, mensuração corrente, mensuração histórica. O valor realizável líquido e o valor justo já trazem essa mensuração para uma mensuração corrente. Então, não precisa fazer nada. E o custo corrigido, que o CPC trabalha em cima dele, é o custo que pega a mensuração histórica e corrige baseado em algum índice geral de preço. Então, basicamente é isso, o custo corrigido, ele vai pegar o custo histórico lá do ativo ou do passivo, vai fazer a correção do índice geral de preços que foi utilizado até a data final do período do relatório, da demonstração contábil. Então, é basicamente isso aí. Quando se fala em custo corrigido, a gente está falando disso aí. E aí vai ter casos que a gente não vai poder aplicar o índice geral de preços, por qualquer motivo que seja. Pode ser o motivo mais variado. Por exemplo, a gente não conseguiu encontrar um índice geral de preços que contemple o Brasil inteiro, a população geral do Brasil, na maior quantidade possível. A gente não conseguiu achar. Então, o que a gente faz? A gente pega uma moeda no mundo que esteja bem estável e faz uma média da taxa de câmbio. Então, a média da taxa de câmbio de uma moeda estável no mundo, economicamente falando, a gente usa em detrimento do índice geral de preços. Lembrando que é só se a gente não conseguir aplicar algum índice. Como eu falei com vocês, a gente tem... Uma infinidade de índices no Brasil. Então, é muito difícil que a gente não consiga encontrar um índice geral de preços para ser aplicado. O CPC também fala que a DRA, a Demonstração do Resultado Abrangente, ela também tem que trazer valores atualizados. Então, todos os valores precisam ser atualizados monetariamente, aplicando a variação do índice geral de preços que for definido. E aí, quando a gente faz essa correção, essa correção monetária, a gente vai ter um ganho ou uma perda, certo? A gente pode ter um ganho com a posição monetária ou uma perda. Ambos vão ser lançados no resultado. Então, o ganho ou a perda proveniente da posição monetária líquida da empresa vai ser lançado diretamente no resultado. E aí, eu trouxe aqui, na inflação, o excesso de ativo monetário gera perda do poder aquisitivo. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Então, ativo monetário. Eu dei dois exemplos para você. Caixa e banco, certo? Quando uma empresa tem excesso de ativo monetário... Então, visualiza comigo aqui. A empresa apresentou o balanço patrimonial. Vamos fazer um desenho aqui, ó. O balanço está aqui, certo? Aí, a gente tem aqui no meio. Do lado esquerdo, a gente vai ter as aplicações de recurso. Do lado direito, a gente tem as origens, né? Origem, a gente tem aqui o PL. Aqui em cima, a gente tem o passivo exigível. E aqui, a gente tem ativo circulante e ativo não circulante. Vamos pensar dessa forma. Aí, pensa comigo. A entidade tem muito ativo circulante, só que concentrado em caixa e banco, em detrimento dos seus fornecedores aqui, ó. Ou das contas a pagar. Das contas a pagar. Aqui ela tem menos. Ou seja, ela tem um alto capital circulante líquido. Vamos pensar dessa forma. Aí, você olha lá o balanço da empresa e você pensa assim, nossa, que maravilhoso. A empresa tem lá um ativo monetário muito alto. Só que você esquece de pensar que essa empresa está numa economia hiperinflacionada. Que aquele dinheiro que ela tem no caixa e no banco não tem liquidez. Não tem liquidez. A gente está numa economia hiperinflacionária. Se não tem liquidez, a empresa perdeu o poder aquisitivo. E aí, muitas vezes, o que está retratado ali no balanço da empresa não reflete a realidade econômica na qual ela está inserida. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. Na inflação, isso já acontece. E vocês imaginem só na hiperinflação. Então, vira uma zona, vira uma bagunça. Então, se atentar a isso aí. Seleção do índice. Olha aqui. Eu falei com você que o CPC não traz taxativamente um índice para ser usado. Mas ele fala o seguinte. Vamos colocar o marca-texto. Fala aqui. O pronunciamento exige o uso de um índice geral de preços que reflita mudanças no poder aquisitivo geral. Quando ele fala poder aquisitivo geral, é que impacte o maior número de pessoas possível. É preferível que todas as entidades... Preferível que todas as entidades que reportam na moeda da mesma economia utilizem o mesmo índice. Isso aqui é para a gente falar da homogeneidade. Da uniformidade ali. E não ficar uma coisa toda bagunçada. Já pensou? Uma empresa apresenta um índice. Aí vem outra empresa no mesmo estado. Às vezes, apresenta outro índice. Aí vem outra empresa que apresenta uma média da taxa de câmbio de uma moeda que está em uma economia estável. Aí já virou uma bagunça. Porque se você for comparar as três empresas que muitas vezes vão ser do mesmo setor, já fica tudo distorcido as informações. Descontinuidade. Isso aqui é muito importante porque a economia não vai viver para sempre numa hiperinflação. Vai chegar um determinado momento que a hiperinflação vai acabar. Ela vai voltar para a inflação ou às vezes vai ter até uma deflação. Quando acabar, quando deixar de existir as circunstâncias que faz com que aquela economia seja hiperinflacionada, no período seguinte a gente vai fazer a demonstração, o balanço, sem ajustar a correção monetária. Mas o que já foi feito dos anos anteriores, a gente vai deixar do jeitinho que está para efeito comparativo. Então, quando ela deixa de ser hiperinflacionada, a gente mensura no final do período anterior como base, tal, 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 tal. Então, aqui ele fala o seguinte, a entidade descontinua a elaboração, a apresentação de demonstrações contábeis de acordo com esse pronunciamento. Ela deve tratar os valores expressos na unidade de mensuração corrente no final do período de relatório anterior como base, como base para os valores contábeis e suas demonstrações subsequentes. Ou seja, os ajustes que foram feitos continuam para ter base para as próximas demonstrações a gente ter o efeito comparativo que a gente quer. Tá, jóia? Aí eu trouxe duas questões aqui para a gente trabalhar, para a gente poder consolidar o que foi explanado nesse CPC. Tá? Aqui é uma questão da banca CESP, tá? Especialista em gestão de telecomunicações ano de 2013. Tá? Veja que eu peguei questões aqui, eu tentei pegar as questões mais recentes, só que como a gente não tem um histórico muito grande desse assunto em bancas examinadoras de provas, né? De exames, de concurso, fica mais complicado. Mas é uma questão que retrata bem o que a gente abordou na aula. Ao se ajustar os saldos do balanço patrimonial mediante a utilização de um indexador abaixo da inflação efetiva, ou seja, a gente tem uma inflação aqui em cima, ó, em 100%, e a gente usa o indicador que está refletindo 70% da inflação, tá? A gente tem aqui um headspace de 30%, tá? Do indicador para a inflação efetiva, certo? É isso que a questão falou até agora. O valor calculado da correção monetária será superavaliado caso o total do ativo não circulante seja maior que o patrimônio líquido. A questão está errada, né, pessoal? Por quê? Jamais ela vai estar superavaliada. é o contrário disso. Ela vai estar subavaliada. Se a inflação efetiva é 100% e você usa o indicador que reflete 70% da inflação, 70%, né, a gente vai ter uma subavaliação na hora que a gente fizer a correção monetária. Por quê? O certo era corrigir 100%, mas a gente está corrigindo só 70%. Então, subavaliou, certo? Então, a questão está errada. Confirmando o gabarito. E a segunda e última questão, TRT 17ª Região, 2013 também, analista judiciário, área de contabilidade, aqui essa prova. Em situações inflacionárias, a correção integral das demonstrações contábeis facilita a análise dessas demonstrações. Então, a gente coloca uma vírgula aqui e vê que está tudo ok por enquanto, né? Então, em situação inflacionária, a gente viu, quando a gente corrige a demonstração, fica muito mais fácil da gente entender a realidade da empresa com a economia na qual ela está inserida. E ela fala que fica fácil porque converte todos os valores a uma única moeda de valor constante, contudo, esse procedimento deve ser adotado somente para fins gerenciais, visto que afronta o princípio do custo original como base de valor. Aqui a gente tem dois erros na questão. Primeiro erro, a gente não converte todos os valores, a gente só trabalha aqui com itens não monetários. Então, se a gente for converter um item monetário, já está errado. Certo? Está errado. Por quê? Não precisa converter. Não precisa ajustar monetariamente um item desse. Então, o primeiro erro da questão está aí. E o segundo erro que ele fala aqui afronta o princípio do custo original como base de valor. Não, o custo original como base de valor ele pega o quê? Pega a transação original daquela compra de ativo, por exemplo, e reconhece pela moeda funcional na demonstração. E quando a gente faz um ajuste, uma correção monetária, a gente usa também a moeda funcional como base de valor. A única coisa é que a gente vai ajustar monetariamente isso. Então, não há afronta ao princípio do custo original. é o segundo erro. Então, essa questão também está errada. Confirmando o gabarito aqui para vocês como errado. Tá joia? Então, nesse tópico, nessa aula, a gente quis abordar a contabilidade em economia hiperinflacionária. Eu espero que vocês tenham entendido as principais características desse CPC e aguardo vocês nas nossas próximas aulas aí. Um forte abraço e até logo. Tchau.